Esse ano de 2019 foi um ano de grandes realizações para muita gente. Foi um ano também onde muita gente também sofreram perdas, muitas coisas difíceis de acontecer ao longo deste ano, mas sobretudo aquilo que é bom, aquilo que nós tivemos, as grandes realizações, as grandes conquistas que ocorreram também ao longo do ano. E elas nos forjaram, nos mostraram o quanto nós podemos melhorar, o quanto nós podemos superar e crescer ainda em meio às diversidades. E esse Natal, ele tem sido um Natal especial, vai ser um Natal especial para muita gente também. E a ótica Esmarilha aqui de Presidente Dutra vem em público agradecer a você, amigo cliente, por tudo que vocês fizeram ao longo deste ano. Por todo o carinho que vocês demonstraram, por todo o apoio que nos deram aqui. E tudo que nós fizemos, na verdade, foi tudo por você. E aqui vai o meu agradecimento e eu quero sinceramente desejar um Feliz Natal para todos. E que este fim de ano, na verdade, marque o início de um novo tempo na vida de cada um de vocês. E que 2020 seja, de fato, um ano próspero, um melhor ano da sua vida até então. Esse é o meu desejo de coração. E estar aqui, e eu venho junto com o meu time, desejar um Feliz Natal para você e um próspero ano novo. A Óticas Marilha deseja um Feliz Natal e boas festas!